O Lula fez 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro no primeiro turno. A quantidade de votos do Ciro, da Simone Tebbit e dos outros pequenos são 9 milhões de votos. O Lula precisa de 1 milhão 850 mil votos para ganhar. E o Ciro já declarou apoio ao Lula. A Simone já declarou apoio ao Lula. O PSDB vai apoiar majoritariamente o Lula. O PSD do Kassab vai apoiar o Lula. Portanto, a vitória vai se ampliar. A vitória vai ser por mais de 10 milhões de votos. Isso é política, isso é matemática, isso é lógico. O resto é desespero, é mentira, é tentativa de confundir as pessoas. Vamos manter a tranquilidade, a nossa alegria. O Lula vai voltar a percorrer o Brasil. Vamos apresentar mais propostas. Vamos incorporar ideias do Ciro e da Simone no nosso programa. E junto com vocês, construirmos uma grande vitória. Agora é segundo turno. Vamos para a vitória com 13. É Lula, todos juntos, construindo essa grande vitória.